Hornet e XJ, algum problema crônico? Abraço pra galera, Valer! Vamos falar da XJ, né, Dani? Que eu tô com uma XJ. Galera, a única coisa que eu vejo, assim, mais que acontece, né, com frequência, é o radiador, né, que eu costumo enferrujar, porque ela tem uns caninhos de ligações ali, né, de ligações entre as mangueiras, que ele é de metal, né, e às vezes se o cara não faz a manutenção correta, ele costuma enferrujar esses caninhos, são dois caninhos que tem inferior e superior, aí ela costuma enferrujar o sistema, né, então é uma coisa que tem que tomar cuidado. Se usar fluido sempre bom desde lá da moto zera, não vai acontecer isso daí, tá? Mas se dar uma vacilada no fluido, ela costuma enferrujar o sistema. Agora, sobre a Hornet, né, em vários anos da Hornet, eu acho que o problema aqui pode acontecer, mais uma vez, devido à gasolina que o cara coloca, o produto que o cara coloca, a mesma coisa que do radiador XJ, falta de manutenção, né, coisas ruins, né, que é colocado na moto, passam da vanidade, enfim. No caso da Hornet, dependendo do tipo de combustível, com o tempo começa a entubir a bomba, né, então ela tem aquela bomba interna que não dá pra limpar o filtro, então, às vezes tem que trocar a bomba completa, né, pra resolver o problema. Então, digamos assim que é um problema, né, pra Hornet isso daí, por causa do sistema da bomba que não dá pra limpar o filtro interno, tá? Quando dá esse problema, tem que trocar a bomba.